Junho, mês das paixões. É essa promoção que está acontecendo agora no Shopping Center Matarazzo e você vai acompanhar com a gente dentro do Shopping Tour uma visita a esse centro de compras, um dos melhores centros de compras que você vai encontrar aqui na região da Pompeia, Perdiz, Eslapa, Sumaré. Localização do Shopping Center Matarazzo, que você com certeza já conhece. Esquina das avenidas Avenida Francisco Matarazzo e da Avenida Pompeia. Nesse domingo eles vão estar abertos dentro dessa promoção do Shopping Tour. Domingo das 9h30 da manhã até as 7h da noite e a promoção só vai até segunda-feira. Esses preços que você vai ver você só vai aproveitar até segunda-feira. E na segunda eles abrem das 9h30 da manhã até as 10h da noite. Só falta você acompanhar a gente e conhecer as lojas.